Oi pessoal, tudo bem? Hoje trago para vocês uma receita super deliciosa de um hambúrguer de muito sucesso e me arrisco a dizer que nosso Big Mac caseiro 100% artesanal tem um resultado melhor que o original então fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe e depois que assistir esse vídeo vou deixar na descrição o link da receita do pão brioche para hambúrguer para você poder fazer o seu Big Mac completo aí na sua casa e vamos à receita para preparar o molho especial vamos colocar em uma tigela duas colheres de sopa bem cheias de maionese uma colher de sopa de mostarda amarela duas colheres de sopa de ketchup uma colher de sopa de molho shoyu sal e pimenta a gosto duas colheres de sopa de pepino em conserva bem picadinho com uma colher de sopa da água da conserva vamos misturar bem e reservar se você não quiser os pedacinhos do pepino pode processar para preparar os hambúrgueres vamos utilizar 300 gramas de carne moída com 30% de gordura pegue metade da carne aperte bem bata de um lado para o outro na mão para o hambúrguer não desmanchar quando for fritar quando estiver bem compacto aperte na palma da mão para abrir o hambúrguer quando abrir deixe maior que o tamanho do pão pois quando for fritar ele vai encolher um pouco conta para mim aí nos comentários se a sua família também adora hambúrguer e não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar essa delícia com a família e com os amigos depois de modelar os hambúrguer vamos fritar coloque em uma panela ou frigideira bem quente com um fio de óleo tempere com sal e pimenta a gosto e deixe fritar por uns 2 minutos tempere o outro lado com sal e pimenta coloque o queijo eu usei queijo mussarela mas você pode usar o queijo cheddar ou o queijo de sua preferência abafe com uma tampa por um minuto para derreter o queijo e faça o mesmo processo com outro hambúrguer antes de montar o hambúrguer vamos selar os pães na panela untada como estou mostrando para caramelizar cada um dos lados para montar coloque uma colher de sopa bem generosa de molho na base e na parte do meio do pão espalhe coloque uma colher de chá de cebola bem picadinha fatias de pepino em conserva alface americana picada e acomode os hambúrgueres em cima termine a montagem sobrepondo a parte do meio na base e finalize colocando a coroa e seu Big Mac artesanal está pronto agora é só saborear essa delícia não esquece de deixar o seu like e o seu comentário e se ainda não for inscrito se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas delícias obrigada por assistir e até a próxima receita e aí e aí e aí e aí O que é isso?